MÚSICA Entra, pode entrar. Bom dia, senhora. Eu trouxe o suco para tomar seu remédio. Obrigada, Bárbara. Passei uma noite horrível com asma. Tenho que pedir para o motorista levar a Fernanda para a igreja para ela se confessar. Não se preocupe com isso. Deixe tudo em minhas mãos. Agora estou indo supervisionar o pessoal do buffet e já vão trazer o seu café da manhã. O que eu faria sem você, Bárbara? A sua chegada nesta casa está sendo um grande alívio para mim. É a minha obrigação, senhora. Com licença. Obrigada. Olha, faça uma fileira de cadeiras aqui. Bem aqui. Rápido, rápido, pessoal. Isso está muito atrasado. Eu não estou gostando. Ainda está faltando muita coisa. Ai, caramba. A hiena apareceu. Hiena? É a hiena. Assim que se chamam os animais que riem quando matam. As cadeiras eram para ontem. Eram para ontem. Vocês entenderam? O que aconteceu com a comida? Tá bom, mas por que deram esse apelido para ela? Por que os empregados dizem que no primeiro erro, com um sorrisinho só, ela manda eles para o inferno? Ciseira. Não, 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 não. Isso vocês não vão deixar aí. Cuidado para não quebrar nada. Porque depois vão reclamar comigo. Sim, senhora. Ah, que coisa. Puxa vida, eu nunca vi tanta comida junta. Eduardo, Eduardo, traz uma vassoura que essa gente está transformando a minha cozinha num chiqueiro. Vai logo. Tá, eu já vou, mãe. Seus pirralhos intrometidos saiam dessa cozinha. Eu disse fora. Fica aí, Eduardo. Pensei que tinha deixado claro que dessa porta para dentro, a única que grita e manda sou eu. Eu estou há 30 anos enfiada nessa cozinha. E nenhuma intrometida vai vir gritar comigo e muito menos com meu filho. Fique sabendo, senhorita Bárbara. Respeito é bom e eu gosto. E vocês não fiquem aí parados. Levem isso para lá. Vão trabalhar. Aproveite o seu poder, cozinheira, porque não vai durar muito tempo. Para começar, o seu moleque e você não vão assistir à primeira comunhão da Fernanda. Olha, mãe, eu não estava fazendo nada. Sei que não estavam fazendo nada de mal. Mas hoje, é melhor que não se aproximem da casa grande. Ah, mas por que isso? Eu não fiz nada. Aquela mulher. Não pode te acusar de nada. E eu não quero ter mais problemas com ela. Tá bem. Caramba, Eduardo! A sua mãe é mais valente que o mocinho justiceiro e seu fiel ajudante juntos. Rapidinho, ela acalmou a hiena. Calou a boca dela antes que ela arrancasse as nossas tripas com os dentes. Pois é. Mas é melhor obedecer à minha mãe para não aborrecer mais a dona Bárbara. Eu não quero que ela mande a gente para o inferno, como costuma fazer. Até parece. Eu tenho coragem de tentar enfrentar essa dona Bárbara. Não importa. Eu prefiro não tentar. Já sinto. Já sinto. Vamos até a ferraria do seu Silvestre. Mas pra quê? Ai, Jacinto, para de fazer tanta pergunta. Vamos logo. Eduardo! Olha, Lili. O meu vestido não tá lindo. Com certeza quem escolheu foi a tal da Bárbara. Ela me levou pra comprar. Mas eu escolhi o que eu mais gostei. Fernanda, temos o tempo certo pra você ficar pronta. Você fez a penitência que o padre pediu? Penitência? Sim, sim, Liliana. Isso você não sabe porque você nunca quis fazer a primeira comunhão. Você não sabe que devemos confessar nossos pecados e o padre impõe uma penitência. Mas, mamãe, que pecados poderia ter uma menina de 10 anos? Todas as pessoas cometem pecados. Então, o padre Arcádio que ouviu a confissão da minha irmã também deve ter um monte deles. Muito cuidado com o que você diz. Quem deveria ter cuidado é você. Como você deixa que uma menina se confesse com um cara que deve ter alma cheia de teias de aranha? Ele que deveria se confessar com a Fernanda e ela impor uma penitência de 100 mil orações. Mas o padre Arcádio só me deu 10 fainossos. Fico horrorizada com tanta heresia. Meu Deus. Meu Deus. Lili, por que você irrita tanta mamãe? Não sabe que ela está doente? Tá bom, tá bom. Eu vou procurar outro tipo de esporte. Hoje eu vou deixar a autora dos meus traumas em paz. Bom trabalho, Bárbara. Parabéns. Obrigada, Sr. Elizalde. A Soledade lhe deu o recado? Recado? Sim, sim. Eu mandei avisar para que você mandasse gelar a champanhe. Não, senhor. Ainda não tive tempo de ir na cozinha. Mas não se preocupe. Imaginei que o senhor faria um brinde e a champanhe já está gelando. Bárbara, em tão poucas semanas você se transformou no meu braço direito. Só faço o meu trabalho, senhor. A propósito, deixei uma pasta no escritório com as rotações do novo maquinário e adicionei algumas observações. Ah, é... Amanhã, com calma, vamos avaliar esse projeto, de acordo? Me preocupa que ao modernizar a fábrica com outro equipamento, tenha que despedir tantos funcionários. Não necessariamente. Porque com o crescimento da empresa a curto e a longo prazo, vamos precisar de mais empregados para operar a fábrica. Ah... Gonçalo. Gonçalo. Eu já... Eu já não aguento mais as grosserias da Liliana. Preciso... Que você fale com ela. Porque agora, ela deu para ficar enchendo de blasfêmias a cabeça da Fernanda. Mas como? Me explica. Fala com ela. Está na hora de você colocar ordem nessa casa. Essa situação está acabando comigo. Onde ela está? Ela... Ela está no quarto da Fernanda. Bárbara, perdão, depois nós continuamos, sim? Sim, senhor. Senhora, quer que eu traga um copo d'água? Não. Não, Bárbara. O que eu preciso é acertar a vida da Liliana. Porque um dia desses, ela ainda vai me matar. Está se sentindo mal? Eu vou para o meu quarto. Eu preciso de oxigênio. Obrigada. Eu preciso de oxigênio. 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 Tchau, tchau.